Uma campanha do Grupo Amplitude de Comunicação. 11 horas 38 minutos, muito bom dia Guarantã do Norte, muito bom dia Vale do Peixoto, muito bom dia meu querido estado de Mato Grosso, muito bom dia Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, ano 2022. Nós estamos chegando com mais uma edição do Balanço Geral e com ele trazendo as notícias que são destaques hoje em Guarantã do Norte, em todo o território mato-grossense. Você vai ver na edição de hoje, caminhão cai de ponte no Distrito União do Norte, motorista morre afogado. Saiba como prevenir o câncer de pele. Café tem o preço mais alto dos últimos 25 anos e você vai ver também aqui na tela do Balanço Geral. Estas e outras notícias agora no Balanço Geral que está apenas começando. Primeiramente agradecer a Deus por estarmos aqui nesta quinta-feira para chegar até você, onde quer que você esteja, em todo o território mato-grossense, em todo o território nacional e outras partes do mundo também acompanhando a nossa programação através do aplicativo da internet. que nos possibilita de chegar até você em qualquer parte do mundo. A você que já está em casa para o almoço com a sua família, muitíssimo obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Seja bem-vindo, muito bem-vinda a nossa programação nesta quinta-feira e que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua refeição, o seu almoço no dia de hoje. Você que está aí no sofá da sala, já descansando para daqui a pouco estar retornando novamente para o seu trabalho, as atividades desta quinta-feira, muitíssimo obrigado por estar acompanhando a nossa programação pelo Sinal Local da TV Amplitude, filiada à Rede Record de Televisão 8.1. Uma excelente qualidade de som e imagem digital chegando até você, até a sua casa, até a sua residência. Nas plataformas digitais você também pode estar acompanhando a programação do Balanço Geral nesta quinta-feira e se manter aí muito bem informado ou informada com as notícias que passam a chegar até você a partir de agora.